Nesse sábado, finalmente foi lançado o último episódio de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, para quem prefere o nome em inglês. Esse último episódio teve uma duração de mais de uma hora, exatamente como o anterior a ele, que também passou da faixa dos 60 minutos. É triste ter que afirmar isso, mas sim, o anime de Shingeki no Kyojin finalmente chegou no seu final. A história do Eren junto dos seus amigos foi finalizada com sucesso. Nesse vídeo, eu vou comentar sobre o que eu achei desse final, e também irei mostrar como assistir todos os episódios de Shingeki no Kyojin de forma dublada. Mas antes, você sabe o que é melhor do que o anime inteiro de Shingeki no Kyojin? É o seu like, já explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. E se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá a gente consegue trocar umas mensagens, e ó, geralmente eu respondo todo mundo. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. E bem, após mais de 10 anos de exibição, o anime de Shingeki no Kyojin chegou no seu final. Durante toda a trajetória dessa história, Shingeki se firmou como um dos animes mais populares de todo o mundo, batendo de frente com os gigantes como One Piece, Naruto, Dragon Ball e etc. E após muitos meses de espera, o último episódio, enfim, foi lançado. E ele está simplesmente espetacular. Eu sei e entendo que muitas pessoas não gostaram da forma que a história terminou. Mas uma coisa precisamos concordar. A animação, os efeitos sonoros, as músicas utilizadas, todos esses detalhes ficaram incríveis. E fizeram toda a diferença nesse episódio final. A direção responsável por tudo isso está realmente de parabéns. E sobre a história em si, eu também entendo o motivo pelo qual muitas pessoas não gostaram. Mas eu acredito que a maioria dos que não curtiram esse final, não gostaram porque criaram uma versão errada do Eren em suas cabeças. Eu não sei vocês, mas desde o início de tudo, estava claro que tudo não passava de uma encenação. O Eren, literalmente, criou um personagem super frio e calculista. E ele fez tudo isso para cumprir e completar o seu plano. Apenas para isso. Muitas pessoas ficaram extremamente pistolas quando viram o Eren dizendo que, na real, não queria abandonar a Mikasa. Citando que queria ficar com ela. E diante desse discurso, muitos fãs ficaram muito irritados. Dizendo que essas falas não representavam o Eren mostrado durante a história. Mas é como eu disse no início desse vídeo, aquele Eren completamente frio e irritado com todo o mundo. Era apenas um personagem criado por ele mesmo. Pois só assim, ele conseguiria completar o seu plano. O verdadeiro Eren é, literalmente, o que vimos nesse episódio final. É um jovem que teve que fazer algo que ele mesmo não queria. Ele não queria abandonar os seus amigos. Ele não queria ter que matar tanta gente. No fundo, ele apenas desejava viver uma vida junto dos seus amigos. E principalmente da Mikasa. A sua verdadeira vontade era ter ela ao seu lado. No entanto, ele teve que abandonar todas as suas vontades. Para cumprir com uma missão que era muito maior do que ele. Como o próprio anime citou, o Eren era escravo da sua própria liberdade. E o episódio final conseguiu transmitir isso com muita clareza. Muito melhor até mesmo do que o próprio mangá. Então se você não curtiu esse final, o motivo disso provavelmente é porque você tinha uma visão errada sobre o Eren. Mas enfim, muita gente, muita gente mesmo tá com dúvida sobre onde pode estar assistindo esse último episódio de Shingeki. E bem galera, a melhor plataforma para estar assistindo é a Crunchyroll. Nela, tem todos os episódios de um anime. E o melhor de tudo isso, todos estão dublados. A pena desse último episódio não está. Mas logo logo, a dublagem dele estará disponível. Eu sempre recomendo a Crunchyroll porque ela é uma plataforma oficial de animes aqui no Brasil. Então assistindo animes nessa plataforma, você está contribuindo diretamente com a distribuição de animes aqui no Brasil. Mas se você conhece alguma outra plataforma também muito boa para assistir Shingeki, comenta aqui embaixo o nome dela. Pois assim, você pode estar ajudando as pessoas que entraram nesse vídeo procurando saber quais são as melhores plataformas para se assistir. Mas agora, eu quero saber de você o que acha desse episódio final de Shingeki no Kyojin. Gostou? O que você teria mudado no final? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuiá!